Quero convidar aqui a Thaís Rodrigues, ela é fotógrafa e ela me pegou de surpresa. Vem cá, Thaís. Grande Thaís, seja bem-vinda aqui aos Donos da Bola. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Ótimo. Bom, querida? Seja bem-vinda, olhando pra aquela câmera lá. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Tá meio rouquinha? É meio rouquinha. Tá cantando à noite? Canta à noite no chuveiro. Canta à noite no chuveiro. É. Mas a Thaís é o seguinte, a Thaís é uma fã do Gilson Júnior já de alguns anos. Muito demais. Muito tempinho, um bom tempo e sempre nos acompanha aqui também no programa Os Anos da Bola. E ela falou assim, Júnior, ela inclusive foi a fotógrafa, ela é professora, você é fotógrafa, né? Sim, fotógrafa. Há quantos anos você é fotógrafa? Já tem 12 anos. 12 anos na área. Já fotografou o Gilson Júnior nos shows também? Já. Já, né? Aniversário. É, olha só. Então, ela me ligou essa semana, Júnior, ela fez as fotos da minha enteada no aniversário dela no dia 7 agora de fevereiro. Justamente no dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário? Aham. Ali que conheci, você ia falar agora pra gente? É, até a sua esposa falou assim, eu pensei que a minha filha tava brincando. Aí eu falei assim, não, justamente dia 7 de fevereiro é o dia do nosso curso. Ah, a gente tinha que ter cantado parabéns pra você também. E ela falou assim, essa semana, Júnior, eu preciso entregar as fotos e preciso também que você autografa uma bola. Sim. Que legal, mas que honra. Não, isso aqui é uma reliquinha que logo vai estar no meu estúdio, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero que você transfere toda essa energia sua positiva. Obrigado. Que Deus te deu e que Deus te abençoe muito mais. Amém. Nós todos. E que você seja muito feliz em todas as suas áreas. Amém. De todas as suas áreas. Amém. Nós todos, tá? Será um prazer imenso que você autografe. Olha, é a primeira bola. Eu já autografei. Depois eu quero que você dê um aí pra dar uma sorte. Eu já autografei camisetas no meu tempo de Júcio Júnior ainda, lógico, a dupla continua. Papéis, cartões, mas uma bola. Eu falei, não, você vai ao vivo lá, que é a primeira vez que eu vou autografar uma bola, tá, gente? Se no futuro, uma vai ser com duas. Aqui, ó, Júnior Dário. Ó, Júnior. Não tá te saindo muito bem, não, mas daqui a pouco eu faço melhor. Ah, mas tem outra. Júnior Dário. Aí, ó. Vamos ver essa outra aí. É, outra de uma tem duas. Essa tá melhor. Então vamos aqui, ó. Júnior. Aí, aí, Merci. Júnior Dário. Ô. Próprio. Próprio. E a data de hoje que vai ser inesquecível. Ah, claro. Hoje é que dia, já perdeu a conta. Hoje é 27, né? É 27? Ixi, tô perdendo. Hoje é 26, 26. 26 do 2 de 24. Eu sei que é, hoje é 26, pede a 28, vence o IPVA. As contas estão todas na cabeça. Gente. País, obrigado, viu? Esse aqui é um prazer imenso. Esse aqui não tem... Tem. Álvaro. É isso. Um beijo. Muito obrigada. Tá? Parabéns. Tá? Obrigado pelo carinho, tá? Se vocês precisarem de fotógrafo, me ajuda, por favor. Aí, ó, gente. Fotógrafo de primeira. Taís, fotografia. Claro, passa, por favor. Taís com T-H-A-Y-S, fotografias, underline, MS, telefone, 91, 28, 27, 15. Gente, procurou aí, ó. Tá vendo? Taís com índio, tá? Taís Rodrigues apareceu no GC aí, ó. T-H-A-Y-S no Insta. Isso. Aí o pessoal vai te achar lá, tá bom? Underline. Tá. Não, eles colocaram o seu nome, mas já já a gente... Ah, ótimo. Eu divulgou aqui, tá? Obrigada. Taís, beijão, tá? Fica com Deus, tá? Obrigado. Por favor, você é o dono da bola. Dá uma baixadinha, velho. Ih, aí você pegou, minha filha. Não sei muito, não. Beijo, tá? Beijo. Fica com Deus, tá? Tudo de bom pra você. Tá bom? Manda um abraço pro Luiz. Grande Luiz. Aqui também. Obrigado, gente. Eu quis fazer esse autógrafo aqui ao vivo, nos donos. Tudo. Obviamente, porque eu tenho um carinho gigantesco com todas as pessoas que valorizam o trabalho nosso aqui, que não é feito só por mim, é feito por toda a equipe da TV Guarandi, por todas as pessoas que estão envolvidas todo dia, full time, aos finais de semana. Muitas vezes estamos nos falando aqui, eu, a diretora, a diretora de jornalismo também, nos falando aqui, pra tentar encontrar sempre motivos, reportagens, pra que traga pra você a melhor informação e a gente sempre tem esse intuito. E é a primeira bola que eu autografei na minha vida. Não, vai ter que ser ao vivo lá. Ao vivo. Legal demais. Beijo, beijo, Thaís.